A série aborda temas pesados, como depressão, ansiedade, abuso sexual e traumas de infância. Muitos dos personagens enfrentam problemas reais e complexos, que são tratados de maneira respeitosa e realista pela série e cada episódio da série é centrado em um paciente diferente e sua jornada de terapia. Isso permite que a série explore uma ampla gama de problemas de saúde mental e ofereça uma visão profunda e variada do processo de terapia.